Muito boa tarde, vamos dar um prosseguimento aos nossos lives da Clínica Ococenter e vamos abordar hoje o assunto fraturas do punho nas diversas idades. Então aqui nós estamos mostrando os ossos do punho, são diversos ossos tanto na região do capo quanto na linha do antebraço. Essa região do punho se articula com a mão através de diversos ossos, que são chamados ossos do capo, se articulando com o osso do rádio e com o osso da unha. Aqui nós temos o osso da unha e aqui o osso do rádio. É muito importante vocês entenderem que o punho, o movimento do punho, é um movimento de flexo e extensão, que é exatamente esse movimento aqui de flexão e extensão do punho, e esse movimento aqui de adução e abdução. Então basicamente o punho são esses dois movimentos se articulando com o osso do antebraço e em direção ao antebraço nós temos esse outro movimento, que é chamado movimento de pronação e supinação do antebraço. De uma maneira geral, como é que nós quebrando essa região do punho? Normalmente, na grande maioria, é um mecanismo em extensão do nervo superior. A pessoa cai ao chão com a mão espalmada, isso em qualquer idade, tanto na criança quanto no adulto quanto na pessoa idosa. Existem também os traumas diretos, ou seja, é o trauma diretamente ao osso. Esse trauma é chamado trauma direto, porque a força vem pela mão, é transmitida ao carpo em direção ao antebraço até a sua chegada do ombro. Dependendo do ponto de movimento de menor resistência, é onde esse osso vai quebrar. Dependendo da idade, ele vai se quebrar nos ossos do carpo, no antebraço distal, no punho, na região média, no cotovelo, no ombro, ou então até o ombro. E aqui nós estamos olhando fraturas do punho, que na realidade, antebraço distal, que é chamada fratura em galho verde. Isso é uma fratura da infância. Observe que na criança, não existe a separação entre os ossos. Nós temos uma linha um pouquinho mais branca, que determina, podemos afirmar, que é uma fratura distal do rádio. Nessa fotografia aqui de baixo, nós encontramos como se fosse um degrauzinho no osso. Estão vendo aqui? Isso é chamado fratura em galho verde. Vamos olhar nessa terceira fotografia. Novamente, a parte distal do rádio, existe uma falha em continuidade, um apaulamento, é uma fratura em galho verde. Normalmente, a mãe leva essa criança ao médico, depois de 4, 5, 6, 7 dias, porque a criança continua com dor no antebraço, e nós desconfiamos, e sempre chama-se a atenção, para a fratura em galho verde. Isso aqui, naturalmente, não é uma fratura. Isso aqui é a cartilagem de crescimento. É por aqui que o menos superior cresce, no sentido longo longitudinal. Essa outra fratura, que são fraturas de galho verde, novamente mostrando o abaulamento do osso cortical. Então, crianças, sempre ter esse cuidado. Lógico, é um osso que não se separa um do outro, por isso que é chamado galho verde. É como nós, se por acaso nós quebrarmos um bambu, vai dar esse tipo de aparência, galho verde ou fratura em bambu. Bem, então, o princípio de qualquer fratura, não só no punho, qualquer fratura em geral, são três princípios básicos, que nós devemos seguir. São os objetivos do tratamento das fraturas. Primeiro, reduzir, ou seja, colocar o osso no lugar. Segundo, o momento do tratamento imobilizado, através de gesso, ou através de matadura, ou através de um procedimento cirúrgico, que é as placas, o patifuso, pinos, etc. E a terceira parte muito importante do tratamento das fraturas em geral é recuperar. Então, isso aqui é uma máxima em ortopedia. Fraturas em geral, sinônimo de reduzir, imobilizar e recuperar. Correto? Aqui nós temos o osso de uma criança, do terço digital do rádio. Só para mostrar a vocês, está um pouco fora de foco. Os descolamentos que precisaram, são fraturas graves, que nós necessitamos de um alinhamento perfeito da fratura, um alinhamento da fratura. E, se nós não tivermos um alinhamento perfeito, a complicação que nós teremos será a parada de crescimento do osso. Então, é muito importante ao ortopedista observar e avisar a mãe que, às vezes, uma fratura extremamente simples, às vezes uma fratura com descolamento de refusário simples, pode determinar na parada do crescimento do nervo. Quando nós vamos descobrir isso? Só depois de alguns meses ou anos, até o término do crescimento do nervo superior. É muito importante avisar a família que, nas fraturas, nesse tipo de fratura, nós temos que ter atenção ao crescimento. Na infância, as fraturas de galho verde, de uma maneira geral, nós tratamos com a imobilização jassada ou o conhecido gesso sintético. Qualquer um dos dois aparelhos, a evolução é exatamente a mesma. A única diferença é o conforto, porque o gesso sintético é um gesso um pouco mais leve e se fala popularmente que esse aparelho pode receber água. Nós não aconselhamos a molhar o aparelho, porque o gesso sintético, é a prova de água. O nosso caso aqui não. Porque se, por acaso, você mergulhar e ficar umidade dentro do gesso, pode ser que a pele comece a se lacerar dentro do aparelho de gesso sintético. Então, a diferença, basicamente, é o peso entre o gesso sintético. De uma maneira geral, na infância, é a extremidade que nós temos na articulação do punho, nas fraturas em geral. Tanto no adulto, quanto na criança, quanto no velho. Quando existe o desvio, aparece essa deformidade como se fosse o dorso de um garfo. Nós temos então que reduzir, ou seja, botar o osso no lugar. E essa opção que teve aqui o médico foi de colocar no lugar e fixar com o fio provisoriamente por umas quatro, cinco semanas. Depois de um período, se retira o fio e o osso se mantém no lugar. Por que ele optou por esse fio intraosso? Porque ele não conseguiu reduzir, ou seja, manter esse osso no lugar, dentro do aparelho de gesso. Para esses casos, o médico sugere a colocação de fios. Sempre em criança, nós devemos evitar os parafusos e as placas. Por quê? Porque imagine essa fratura, nós colocarmos uma placa nessa cartilagem de crescimento. Nós devemos sempre fugir da cartilagem de crescimento, porque existe a iminência da parada de crescimento desse osso. Então, devemos ser, o mais economicamente possível, apenas colocar um fio de uma maneira geral, ou um fio intraosso, ou um fio usado, com o objetivo de quê? Manter a redução da fratura. Então, os princípios de ortopedia. Já aprendemos o primeiro a reduzir, imobilizar e recuperar. Outro princípio importante é a idade do cliente. Sem dúvida nenhuma, quanto mais idoso for o cliente, menor a nossa exigência de uma redução perfeita entre os ossos. Então, nós devemos olhar qual é a demanda desse cliente, o que ele faz na vida. É diferente o grau de exigência de uma pessoa que brinta a rua todos os dias, daquela pessoa que exerce a profissão liberal. Principalmente, se o membro for um membro dominante. Então, até quando devemos ser exigentes na fratura? Sempre olhando a idade do cliente. Vamos olhar qual a expectativa de vida dele, qual é a demanda que ele tem. Então, uma mesma fratura, uma mesma idade, nós podemos escolher critérios diferentes do tratamento. Dependendo do que ele faz na vida, qual a expectativa dele. Às vezes nós pegamos um cliente com 80 anos de idade, que muitas das vezes está sofrendo de diversas doenças crônicas, que não mexe muito com o braço, que já vinha de um acidente vascular cerebral, que tem uma paralisia daquele membro, não vou ser exigente com a redução da fratura. Diferente de um cliente idoso, de um idoso de alta demanda, que joga um tênero, que faz uma atividade física de geral. Então, até as fraturas do rádio. Isso aqui são os parafusos e placas que normalmente nós utilizamos com esse tipo de fratura. Sempre com o objetivo de que as placas e os fios devem levar o cliente a uma melhor redução possível no osso, uma melhor redução da fratura. Para ganhar aqui, isso pode ser dado uma olhadinha. Os parafusos para manter uma excelente redução. Para quê? Não termos o gesso no pós-operatório para liberarmos esse cliente o mais rapidamente possível para a sua função. Quando as fraturas gestais do rádio, nós temos fios, sínteses que são placas e parafusos. Nós temos aqui um fixador externo, em que muitas das vezes é uma fratura que está um pouco estável, a gente não consegue reduzir perfeitamente. Mas se nós colocarmos um fio através dos ossos e essa haste que vai lá de fora do braço, durante seis a oito semanas, nós conseguimos manter a redução, de maneira que não é necessário a colocação de placa e parafusos. Sem dúvida nenhuma, a V10 das fraturas do rádio de braço são as imobilizações gestadas e os imobilizadores. Os procedimentos cirúrgicos, fios ou sínteses, ou fixador externo, nós reservamos apenas para as fraturas instáveis e nós não conseguimos a perfeita redução através da imobilização. Então, qual a urgência do tratamento? No tratamento conservador, podemos aguardar alguns dias, que muitas das vezes está muito inchado esse antebraço, estudar os exames complementares de imagem. Normalmente nós realizamos essa espera e o estudo de imagem quando o médico não consegue identificar muito bem que tipo de fratura está diante dos seus olhos. Então, quando ele pensa em operar, ele tem que ter dentro da cabeça dele como estão todos os ossos, a maneira como eles quebraram, para que ele planeje melhor aonde ele vai colocar cada fio, cada parafuso ou cada placa. Tratar conservadoramente. Se a fratura está alinhada, simplesmente coloca-se a imobilização. Então, o que faz a diferença entre um procedimento e outro? É a tomografia e a ressonância magnética do cléu. Então, nas fraturas de punho, devemos lembrar sempre. A redução da fratura deve ser perfeita, ou mais perfeita, quanto mais jovem é o cliente. Reestabelecer a função o mais breve possível, ou seja, não deveremos muitas das vezes esperar a consolidação final dentro da radiologia para incentivarmos a mobilização do punho. Porque muitas das vezes nós temos uma fratura consolidada na radiologia, uma fratura que às vezes demora 90 dias a consolidar. Quando eu tiro o aparelho de assado, o punho está completamente duro. Então, às vezes é melhor nós tirarmos a imobilização um pouco mais precocemente, ao invés de 90 dias, uns 50 dias, 60 dias, iniciarmos a mobilização precoce, o mais rapidamente possível. Para termos o quê? O máximo de função com todo o ato de movimento. Isso aqui é vale, não só para a fratura do punho, como o cotovelo, o ombro, as fraturas em geral. Então, tratamento do que escolher? Temos duas opções, sempre duas opções, conservador ou silúcio? Manteve a redução, conservador. É muito reservado, devemos sempre avaliar a congruência articular. Se nós temos uma fratura alinhada, mas a superfície é onde os ossos se articulam, não estão alinhados, deve-se pensar no tratamento cirúrgico, principalmente se para um paciente, um cliente de alta demanda, paciente que faz muita atividade. E o cirúrgico? Muita atenção. Na cabeça do cirurgião, ele tem que ter a ideia perfeita, como está essa fratura e qual a maneira de melhor fixação. Para evitar o quê? A imobilização de assado no pós-interatório. Basicamente era isso que eu queria mostrar a vocês, as fraturas do punho, naturalmente com uma pincelada rápida das fraturas nas diversas idades. E no nosso próximo tema, o que fazer com a fratura do ombro? Os desvios sempre obedecendo, se nós comentamos, reduzir, imobilizar e recuperar. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa página do Facebook ou dentro do nosso site, autocenter.com.br, dentro de vídeos, você vai encontrar fraturas da região do punho ou fraturas distal no de braço. Muito obrigado.